Oi, gente! Não, eu não ganhei na Mega Sena, mas eu vou ensinar hoje a fazer arroz. E é um arroz que agrada a todo mundo nessa pandemia, porque não tá fácil manter a sanidade mental, é o único prato possível no Brasil. Arroz piro-piro. Agrada, por exemplo, aquele tio que acha que não pode taxar grandes fortunas, senão ele vai ser prejudicado porque ele tem um corola. Arroz piro-piro. Agrada aquele sujeito que diz que não vai tomar a vacina da China, porque ela tem um chip que vai entrar no nosso corpo e aí sim vai nos adoecer. Arroz piro-piro. Agrada aquele trabalhador que já perdeu direitos, perdeu benefícios, não consegue nem marcar uma perícia no INSS, mas pelo menos tirou o PT. Arroz piro-piro. E agrada quem é de esquerda pelo conjunto da obra, né? Todo dia alguma coisa pra gente passar raiva. Arroz piro-piro. Ou seja, assim que puder reunir todo mundo de novo no almoço de família, seja de direita, seja de esquerda, você faz esse prato que não tem erro. Como vocês sabem, eu sou vegetariano, mantenho distância de gado, então o meu arroz piro-piro vai ter cenouras em cubos no lugar do bacon e vai ser com arroz integral. Vou começar com o básico, que é ensinar a fazer arroz, porque muita gente não sabe e isso não é vergonha nenhuma. Vergonha é o vice-presidente da república que cuida da Amazônia, brigar com quem divulga os dados de queimadas e depois descobrir que eles são públicos, que ele não sabia. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é arroz. Vende aquela joia da sua avó, que é a herança da família, sua moto, sua casa e compra 100 gramas de arroz. Vou cortar uma cebola em cubos e refogar no azeite. Aí quando ela estiver fritando um pouquinho, a gente coloca alho pra dar uma perfumada. Agora vamos colocar o arroz e atenção pra essa dica. O segredo pro arroz ficar soltinho é ser do PSDB. Não, não, é outra coisa. O segredo pra ficar soltinho é ser miliciano. Não, não, agora é sério. O segredo pro arroz ficar soltinho é você envolver cada grão no óleo ou no azeite que você tá fritando. Então a gente precisa espalhar muito bem assim, ó, pra todos os grãos pegarem o óleo. Igual coronavírus em aglomeração. A gente tempera com sal, pimenta do reino. Arroz fritou um pouquinho, tá na hora de colocar a água. A medida é igual o exército comprando insumo pra cloroquina. Pra cada medida que comprou, paga duas vezes mais. Então se você fez uma medida de arroz, são duas medidas de água. Uma xícara de arroz, duas xícaras de água. Um copo de arroz, dois copos de água. A água começou a ferver, a gente faz o que o Ministério do Meio Ambiente não consegue fazer nem na Amazônia, nem no Pantanal. Diminui o fogo. A gente tampa e espera secar. É a mesma estratégia do presidente naquele inquérito que investiga se ele interferiu ou não na Polícia Federal. Espera. Enquanto o arroz fica pronto, vamos mexer com o piro-piro. Colocar cebola pra refogar no azeite. E agora vou deixar um pouquinho mais de tempo porque eu gosto dela mais frita nesse prato. Colocamos alho, a cenoura em cubos, que é o bacon pra quem não é vegetariano, mas no bacon você nem precisa colocar muito óleo porque a própria gordura dele já frita a cebola também. Eu ralei um pouquinho de cenoura também que eu vou colocar no final de tudo junto com a batata preferida do brasileiro. A batata palha assada. Sempre lembrando que se você for filho de um presidente da república na hora de usar o ralador, chame um adulto pra supervisionar. Quando a cenoura estiver mais macia, a gente abre um buraco ali e coloca os ovos. Aí a gente mistura o arroz. Igual querem misturar aluno e professor e voltar à aula presencial. Tempera com sal, pimenta do reino, cebolinha, salsinha, coloca a cenoura ralada, a batata preferida do brasileiro, a batata palha assada. E está pronto o prato que vai unir o Brasil nessa insanidade toda que a gente está vivendo, o arroz piro-piro. E é isso. Se você gostou dessa receita, curta, compartilhe, me siga nas redes. Se você não gostou, você entra no Instagram da Bia Mello, que foi quem sugeriu esse prato, e reclama pra ela. E aí aproveita também e escreve aqui nos comentários qual é a sua sugestão. Quem sabe não é a receita da semana que vem.